Fala aí galera beleza pessoal como eu disse no último vídeo aí né fiz uma caçada top final de semana passada dividi o vídeo em dois eu fiz o vídeo passado só de abate de avoante e esse aqui abate só de asa branca beleza então vocês vão acompanhar aí hoje só os abates das asas em branca vai ter uns abates top aí viu os abates de longa distância sempre fiz esses disparos com a PR nunca tive sucesso e dessa vez que a m30 deu certo show viu fiquei muito feliz de ter conseguido próximo vídeo já vai ter medição com rangefinder para ver a distância certinha né é e pessoal mandar um abraço para os amigos aqui primeiramente a você e você que não é inscrito no canal tá assistindo aí você nem sair do vídeo vai aqui no vermelhinho aqui se inscreve aí para dar uma força para o canal beleza manda um abraço para a galera aí que tá sempre apoiando o canal tá sempre curtindo sempre esperando o vídeo cair já para dar like comentar não vou lembrar de todos mas esses que eu falar aqui que eu apresento a vocês aí beleza é o liam carlos é júlio márcio e é sniper mamé de mamé de rafael frotinelli janes gomes é parceiro reginaldo né lá dos grupos do whatsapp caramba não vou lembrar demais infelizmente galera mas o parceiro sniper peregrino leo cassi pesca leozito sniper o sniper pr 900 w da bahia é caçador nordestino beleza que eles representem todos aí beleza galera e outra coisa dá uma força para um parceiro lá que deu um toque aí para a gente dar um apoio lá o sniper baianinho do sertão 02 beleza sniper baianinho do sertão 02 dá uma força para ele lá beleza pessoal e é isso aí é vou deixar o link aí né como sempre do grupo da rifa da bimontif 1336 se o ganhador não quiser carabina dois mil reais em dinheiro na hora na hora na hora beleza é se quiser uma carabina mais barata se quiser um celular o que quiser até o valor a gente compra e envia beleza tá isso aí galera segue o vídeo aí acompanha que vocês vão gostar eu acredito que vocês vão gostar beleza obrigado a todos aí fiquem todos com deus bonato 72 tamo junto a essa é essa desse vídeo a essa disso vai essa men a Caiu Caramba Essa branca caiu A outra já desceu em cima dela lá no chão Não dá pra ver daqui Tá atrás desse mato Aqui assim Já chegou Tá lá É o mesmo lugar Eu vou lá antes que ela Se esconde Eu comprei um rangefinder E não chega o bendito Tá do lado Da minha cidade aqui e não chega em casa Só pra medir direito Essas distâncias aqui Eu tô falando 50 metros Por aqui que dá Tô querendo pegar aquelas a branca lá E eu acredito que dá uns 100 metros daqui lá Mas aí pousou uma aqui E eu acho que tá uns 50 Eu vou no mais perto Garantido Galera, tá longe Tá no meio dos galhos Vamos encarnar o parceiro do canal A outra precisão Não quer ver? Não falei? Ó Puff Ha 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 Olha pra isso aqui É doido Ha 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 É brincadeira não Recebendo visita aqui Na Tokai No Tokai não No buraco Que eu tô no meio do pasto aqui Ha 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 Vai pra lá Galera, ó Eu vim aqui debaixo da árvore Tentar abater as a branca Acabar de matar, né? Mas nem precisou Acabou caindo E ó Rapidão, ó Headshot, galera Tá sem metade da cabeça aí Bora continuar Aí luneta Aí sim Descontinho Acertei Caio Lá puda Eita Tirar Olha galera Já que é dia de quebrar recorde Outro lugar que eu sempre disparei E nunca acertei Bora lá, né? Mais uma Nossa Eu vou ter que trepar no pé de árvore Caiu E aí galera Beleza? Pessoal Tô feliz Viu? Fiz dois disparos hoje aí Que olha Tô feliz Tô feliz Foi um disparo que eu fiz Foi um disparo que eu fiz várias vezes com a PR Nunca consegui pegar uma asa branca E hoje Foi três disparos Três tombos Show de bola Artemis M30 Tá aí a bichona Que eu acabei de derrubar Asa branca aí PCP Arvinha lá galera Que eu tava disparando Deixa eu ver se dá pra mostrar Ali ó Ainda tem um monte de pomba Tá chegando e saindo Lá ó Tem outra Eu acabei de passar lá Pra vir pra cá Tá cheio de pomba Chegando e voando também Mas não tem né Não tem fundamento Ficar aqui Até que hora Matando pomba Pra que né? Sem exagero né galera Tamo aí vendo se a gente consegue autorização Pra vir aqui pra Ficar mais à vontade né Sem medo Hoje ainda Meio assustado né Qualquer barulhinho aí a gente assusta Mas é isso aí Caçada deu top 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 Filé E consegui quebrar Dois recordes aí de distância Um lugar que eu sempre tentei acertar E nunca consegui Beleza? Oferecer pra galera dos grupos aí Do WhatsApp E pro pessoal do grupo da Rifa Também Vai na descrição aí Não se esqueça Se inscreva no canal Deixe seu like E vai na descrição Pra ver se Ganha Vai no grupo nosso da Rifa lá Ver se você ganha Uma PCP top Como essa daí Como essa daí É fome galera Tô engasgando Sem nada Valeu galera Um abraço Aqui a todos com Deus Bonato 72 Tamo junto Até o próximo vídeo aí